Nós falamos pra você desse encontro aqui que era esperado, farpas antes dele ocorrer, mas de fato rolou. O presidente Lula se reuniu, como nós falamos pra você, em Nova Iorque, pela primeira vez com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e depois desse encontro aí foi sendo divulgado, que foi discutido ali. O encontro durou uma hora, e aí o objetivo principal, claro, que era tratar a guerra no país europeu. Lula então sugeriu ali a criação de uma mesa de negociação pra construir a paz. Lembra que o Zelensky falou anteriormente que Lula queria inovar, pelo menos pra achar uma solução? Antes desse encontro aí, lá nesse encontro, o Zelensky então destacou que a conversa entre os dois foi importante, honesta e chamou de construtiva. Nos últimos meses, como eu alertei aqui, Lula e Zelensky estavam trocando farpas sobre a possibilidade de um encontro anterior, que acabou não acontecendo. Os dois, pelo menos até agora, mostraram algumas visões diferentes sobre o conflito.